Alô galera do meu canal, aqui é o MCGDL, família trazendo mais um som pra vocês, ó Compartilhe e deixe seu like, é mais ou menos esse daqui, ó Ó como tá os favelados de Lamborghini e Porsche Tirando onda com a cara desses bigode O mundo tá forte dentro da minha Porsche E a bebê tudo se posa quando o meu maloca forte De pião na zona norte, cheiroso e trajadão O pai tá enjoado, tá chamando atenção naquele pique boladão Trajado, tô de lacorte Só os kit raro que deixa as maloca forte É, e que deixa as maloca forte É, e que deixa as maloca forte Mas eu me lembro, naquele tempo que eu não tinha porra nenhuma No mundo me desmereceu, eu fui atrás do meu Eu confiei na minha fé e depositei em Deus Eu confiei na minha fé e depositei em Deus Mas eu agora no garagem, tá só tudo, só lotada Só na vão, só na vão E portando, tô de mel, tá passando um cano E as bebê tudo se posa na navi do ano E só de giro louco, de pião na pista E as bebê tudo se posa quando o meu maloca louco De pião, de poche de moleque louco De pião, só os moleque louco Agora tô de pião, passei com o dionete As bebê se posou, tá na pegada dos pivete É, tá na pegada dos pivete É, ó as pegada dos pivete Ó, ó como tá os favelados de Lamborghini e Porsche Tirando onda com a cara desses bigode Fumo onda forte, dentro da minha poche E as bebê tudo se posa quando o meu maloca forte De pião na zona norte, cheiroso e trajadão O pai tá enjoado, tá chamando atenção naquele pique boladão Um traje só de lacorte Só os kit raro que deixam os maloca forte É, e que deixam os maloca forte É, e que deixam os maloca Mas eu me lembro daquele tempo que eu não tinha porra nenhuma Muito me desmereceu, fui a correr atrás do meu Eu confiei na fé em Deus, eu fui em busca do meu corre E muito desmereceu, eu fui em busca do meu corre Eu fui em busca do meu corre E hoje a garagem tá tudo só de navão Carro importado, carro de luxo então Ô, zoi o gordo mete o navão Na nave que eu conquistei, fica tudo posadão Quer saber como é que eu fiz Qual é o corre que eu fiz pra me levantar Mas ele não vai se entender o que eu fiz pra chegar É, o que eu fiz pra chegar Ô, o que eu fiz tá chegando O pai tá boladão, trajado só de lacorte Só os que tiraram, que deixam os maloca forte É, e que deixam os maloca forte Ô, ô, ô E aí, família, mais um vídeo do MCDL Curte, deixa seu like